Música Buenas pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Começando mais um vlog sensacional pra vocês. Eu estive no último sábado no Anime Buzz 2022 em Porto Alegre. O evento estava muito legal, muito divertido, a galera aproveitando e vendo as atrações. E nesse vídeo de hoje eu vou mostrar o que de melhor rolou lá no palco do Anime Buzz. Lembrando que eu não gravei a ida para o evento, pois eu peguei uma condução com os meus pais e eles me levaram até a frente do local do evento. Mas quando entrei no palco eu gravei um pouco de cada atração que tinha lá no sábado. Então, sem mais delongas, vamos às atrações do palco do Buzz. Sábado, 9 de abril. Música 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 O seu? Música E o Brian Eu queria pedir desculpa, porque eu não assisto aqui, tá? Camino! Uau! Uau! Vai, também. Camino! Camino! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, nosso primeiro lugar foi pra Miguel Demônio da Botão Serra. Vamos lá. Vamos lá, galera. Isso aí, gente. Mais barulho. Demais, vocês. Muito bem. Muito bom. E aí, gente. Com o Meet, com o Meet, com o Meet, com o Chim de Miro e o Angelio, com o negócio de cantar, com a oportunidade das três funções de uma gestão de áudio e nós. Com a pôr-pô, que é o assunto que me comprou, mas não é bom. Dingo of Legends. Com o Ezreal, Dingo of Legends. Com o Zinho, Zebra, Al-Ding, Jogun, Gug, Harugori, Renanção, o negócio de Starz, o mais legal do que é o Miroki, e no Yasha. Fantástico, o melhor da gente jogar. E a gente ainda não tem as que mentir, existem as coisas. O Shoran, Sakura, Katika, Klaus. Obrigado, a gente vai lá, né? Eu não sei se você quiser, não sei se você quiser, não sei se você quiser, não sei se você quiser. É que é vontade. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Gente, que comínculos, absurdo. Sua personagem incrível. Nossa, sério. Que honra. Que honra gigante. Bom, e a gente separou umas perguntas estratégicas que a gente acredita e aceita também. É a nossa dúvida, curiosidade a respeito da duvagem. E pode ser, acredito que seja, de todos vocês. Então, vamos lá. Vamos começar esse bate-papo com os três. Claro que tem outros personagens que eu tenho muito carinho também. A Arya, o outro, a primeira protagonista que eu fiz. Então, foi um absurdo. Uma sauraraca. Tem toda a história, tem todo o background. Que na verdade era muito boa da série. Eu comecei a sentir a minha academia sempre saindo. Comecei a fazer cosplay dela. Então, eu já tinha visto esse texto desde a oraraca. Quando eu descobri que o Renan foi um absurdo. Chorei pra um caramba. Às vezes, inclusive, quando eu não paro. Mas, calma pra pensar sobre a vida, choro. Acho que foi muito chocante. Mas, obviamente, ela tem um apego emocional um pouco diferente, assim. Porque é uma coisa mais antiga. E era minha personagem favorita, já, na língua. Então, acho que é hora da quina mesmo. Cara, acho que é um personagem que eu tenho apego, assim. É a Meirin, de Kurochitz. Eu amo fazer Meirin. Porque ela é caricata pra caramba. Eu já tô te atrapalhada, tudo adoro pra caramba. Gosto muito do caricato. Porque a gente pode criar uma série, sabe? Eu não vou fazer. E a Gabi já tá com grande. É bom! Eu vou matar todos os eu-te-anos que vivem naquela linda. A Gabi estava numa linda que eu sou muito fã. Eu já era fã antes de fazer. Daí quando eu fiz o teste pra Gabi eu falei Meu Deus, eu tô com o pai, não acredito. Quase tive entrega na hora. E quando eu peguei, então, a personagem que eu ia fazer mesmo é o que eu. Carne e branco nos da obra. E ela tem um background maravilhoso esse filme. O personagem muito bonita, sabe? É uma delícia de fazer. Uma delícia. E essas são as duas que eu tenho a peguinha no final. Eu amo de fazer isso. Maravilhoso, maravilhoso. Pessoal, a gente vai abrir pra vocês sobre perguntas agora. E agora, pessoal, vou mostrar pra vocês essas três coisinhas maravilhosas que eu adquiri lá no evento. Vou começar por esse gorro do rap do Fairytale. Eu comprei na Lekos Showtime, que é uma loja especializada em produtos geek assim de anime. Eu sempre quis ter uma dessas desde a época que eu estudava no colégio. Eu vi a gente com essa toquinha. Eu não sabia de onde que vendia. Agora eu sei. Bem bonitinha. Bem feitinha. E atrás é só... Só eu mesmo. Mas bem feitinha essa toquinha. Agora, essas patinhas aqui... Eu fiquei na curiosidade e pensei... Ah, vou pegar essas patinhas porque lembra um pouco do meu personagem. Que é um lobo-guará. É um furry, né? Então eu pensei... Ah, vamos pegar essas patinhas aqui. Custou baratinho até. E é da cor certinha do meu fursona. Que a pata dele é marrom aqui na coisa. E preto nas mãos. E pra terminar... Um boné do Ash. Esse boné é muito bonito. Que eu adquiri numa loja geek lá. Acredito que foi a Anime Play. Que tava vendendo. E é muito bonito, cara. Eu adorei esse boné. Eu tinha visto uma outra loja que tava vendendo mais caro esse boné. Aí eu consegui achar em outra pela metade do preço. E eu achei muito legal o bonézinho do Ash. Eu vou botar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui sou eu vestindo o boné. Aí é certinho. Mostrando pra vocês aqui. Olha como é que eu fico bonito com esse boné do Ash. Sensacional, né? Eu queria agradecer a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Que gostaram do vídeo. Eu sei que o vídeo não ficou muito bem gravado. Porque eu tava lá no evento. E o meu celular eu cansava muito pra gravar. Não podia levar tripé. Era bem complicado. E é... A gente vai... Vai vendo como é que faz. Pra poder ir nos próximos eventos geek. Pra mostrar as coisas pra vocês. Não ligue se o barulho do ventilador tá ligado. É que eu tô sentindo bastante calor aqui, né? Temperatura até aumentado demais. Está aqui pra mostrar pra vocês o meu cenário. E agora eu vou colocar aqui. Pra poder falar com vocês aqui sentado na cadeira. Então se você gostou desse vídeo. Que eu fui no Anime Buzz. Não esquece de deixar o like aí embaixo. Se inscreva no canal e ative o sino pra você não perder os conteúdos que tem aqui. Tem conteúdo geek. Tem conteúdo nerd. Tem review de animes. Tem review de desenhos animados. Tem muita coisa legal pra você poder ver aqui. Tem vídeo de notícias. Então seja muito bem-vindo se você chegar aqui no canal. E se divertir comigo nessa turma clássica. As minhas redes sociais vão estar num único link que eu vou deixar lá na descrição pra vocês acompanharem. E eu vou me despedindo por aqui. Eu agradeço demais por você ter visto esse vídeo até aqui. Se cuidem. Fiquem bem. Abraços dedo. E até mais. Fui! Tchau, tchau.